O que eu vejo aqui se repete no mundo afora Se é assim que preto existe Nossa Senhora Desde a conquistada tão de abolição Nesse dia preto deixou de ser Senzala, não apaga pra existir Dois semanas nos estúdios o Frei Gilvander Moreira Ele é padre da Ordem dos Carmelitas e doutor em Educação Com ele a Glaucia Cristina Martins de Araújo Ele é líder do Quilombola Souza Vou começar pelo Frei Gilvander Moreira Pra ele explicar pra gente um pouquinho o que que tá acontecendo Ô Frei, boa tarde, prazer em recebê-lo aqui no Chamada Geral Boa tarde, Júnior, boa tarde, queridos ouvintes Júnior, por ironia da história No Dia Internacional de Nelson Mandela Estamos aqui para aclamar a favor dos direitos do povo negro Especialmente da comunidade quilombola maravilhosa Do Quilombo Souza Aqui no bairro Santa Tereza Fica dentro do bairro Santa Tereza? É, na Vila Teixeira Soares Dentro do coração histórico de Belo Horizonte No bairro Santa Tereza O que que tá acontecendo lá, Frei? A comunidade, inesperadamente, ultimamente recebeu a notícia pela polícia militar Que há uma decisão do Tribunal de Justiça transitada em julgado E a polícia já anunciou pra fazer o despejo de 16 famílias da comunidade quilombola Souza Aqui do bairro Santa Tereza no próximo dia 25 Já no próximo dia 25? No próximo dia 25 de julho Aí os advogados nossos já pesquisaram minuciosamente os 12 volumes do processo Um processo que está com 49 anos de história Ingressaram com esse processo em 1970 E aí os advogados nossos descobriram que o processo está recheado de ilegalidades De irregularidades, de indícios de fraudes Um absurdo dos absurdos Então nós estamos clamando as autoridades do Poder Judiciário Ao prefeito Alexandre Calil Ao governador, ao comando da Polícia Militar Para que desmonte essa operação de despejo Até que se averigue as irregularidades e os indícios sérios de fraudes nesse processo Por que essa decisão está alegando para tirar essa turma de lá? Por quê? Tem um motivo? O que acontece é o seguinte A comunidade, essas 16 famílias Que são herdeiras Bisavô Petronilho e Patriarca do Quilombo E a Bisavó Elisa Que foram escravizados Que depois ajudaram na construção No início de Belo Horizonte Ajudaram na construção do Baixo Santa Tereza Ajudaram na construção da Catedral de Belo Horizonte A Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem Depois eles compraram esse terreno E tem contrato de compra e venda De 1923 Depois uma outra pessoa Um pretenso herdeiro De uma forma parece fraudulenta Firmou um outro contrato Mas o fato concreto É que a comunidade já está morando Na posse desse terreno lá Há mais de 70 anos Pagando o IPTU Desde 1952 Teve um excedor herdeiro Uma pessoa que se diz herdeiro Daquele pedaço de terra Que entrou com uma ação judicial Para tirar as famílias de lá Para retomar a posse daquele local É basicamente isso? Exatamente E aí ao longo desses 49 anos de processo Aconteceram três perícias A segunda perícia demonstrou Que a comunidade quilombola É que tem direito sobre o terreno lá Mas inexplicávelmente Com indícios sérios de fraude Essa perícia foi desconsiderada Então parece que aconteceu Ao longo do desenrolar do processo Grandes interesses políticos e econômicos Em desalojar a comunidade lá A comunidade quilombola não ficou sabendo desse processo? Não foi ouvida A comunidade foi julgada à revelia Não foi citada no processo Não teve a oportunidade de se defender É uma comunidade Essas 16 famílias Se autodeclararam como comunidade quilombola Já tem o certificado de reconhecimento Como comunidade quilombola Da Fundação Cultural Palmares Então assim É um absurdo Um absurdo Inclusive a Defensoria Pública Do Estado de Minas Gerais Já ingressou administrativamente Junto à Prefeitura de Belo Horizonte Exigindo que a Prefeitura Faça regularização fundiária De acordo com o que prescreve A Lei 13.465 de 2017 As lideranças da comunidade quilombola Já se reuniram Inclusive com o prefeito Calil Que também manifestou No sentido de encaminhar De uma forma célere Regularização Então nós estamos clamando Para que o Poder Judiciário Repense essa ordem de despejo E que a polícia desmonte a operação Até porque agora já tendo O certificado de reconhecimento Da Fundação Cultural Palmares Quem deve cuidar da comunidade quilombola É a Justiça Federal Então o Poder Judiciário Mineiro Tribunal de Justiça Não tem mais competência jurídica Para tratar desse assunto Deixa eu conversar com a Glaucia Aqui que ela é moradora O Glaucia tudo bem? Boa tarde, tudo bom Quanto tempo que você mora lá, Glaucia? 53 anos 53 anos Já tinha familiares seus Que moravam lá? A minha avó Minha bisavó Todos já moravam lá Qual que é o sentimento Da comunidade com essa notícia Que chegou para vocês Lá de última hora? Bom, um sentimento de tristeza Como pode, depois de tantos anos A gente perder a nossa memória É sentido como se estivesse tirando Tudo, tudo Não só o material Mas o emocional Estamos todos abalados Com essa decisão Porque nunca fomos ouvidos Só a partir desse ano No começo do ano Através de uma reunião Que o batalhão chamou A comunidade Que ficamos sabendo dessa ordem Porque até então Esse é um processo Que correu junto com o Oasis Club E o Oasis fez várias reuniões Fez acordo E deixou a parte dele Ser marcada, demarcada Entregou E quando foram marcar Tiraram foto Simplesmente dos números Das nossas residências E colocaram no processo Se acontecer o despejo Destruirão Para onde vocês vão? Tem um lugar? Tem algum? O que vai acontecer? Nós não temos para onde ir E eu acho Vocês vão ser colocados na rua Simplesmente e pronto, acabou Tem alguém que está ajudando vocês? O prefeito? O que o prefeito fala? O que o governador fala? Vocês já tentaram contato com alguém? Nós nos cercamos Através dessa reunião Com uma rede de apoiadores Que vem crescendo a cada dia mais Já fomos na Câmara Municipal Já fomos na Assembleia Legislativa Já estivemos com o prefeito Calil E estamos tentando de todas as formas Parar essa injustiça Porque como você tem um documento Que prova que você é dona de um terreno E simplesmente uma parte Porque o Oasis realmente Ele não tinha documentação Realmente ele invadiu uma área E a gente foi jogado junto E todo mundo tem os documentos É muito injusto E ninguém vai sair A comunidade toda só vai sair de lá Para o nosso endereço Só se for no Cemitério da Saudade Situação bem complexa, gente Precisava até deixar mais tempo Para essa história toda Pena que a gente não tem mais tempo Mas fato é que a gente tentou Contato com os órgãos competentes E a assessoria do TJ O Tribunal de Justiça Preferiu não se manifestar oficialmente O Fórum Lafayette Se tratar de uma decisão judicial Já concluída Não quis se manifestar também O Ministério Público Federal Instaurou um inquérito civil Para apurar as medidas Adotadas pelo Poder Público Para a regularização fundiária do terreno Que bom que o Ministério Público Entrou nessa história Já a Prefeitura de Belo Horizonte Informou por meio da Secretaria Municipal De Assistência Social Segurança Alimentar e Cidadania Que está acompanhando as audiências E já fez o cadastro E levantamento das famílias Por meio do DRAS Frei Gilvander Glaucia Eu faço votos Que tudo se resolva Da melhor forma Se Deus quiser Essa entrevista De alguma forma Posso ajudar vocês Esse papo que a gente teve aqui Para que a gente evite Esse absurdo Que vai acontecer lá De roubar a história Que faz parte da história Uma comunidade quilombola Enfim Tomara que de alguma forma De outra ajude vocês Frei Gilvander Muito obrigado pela visita Obrigado Júnior Queria só acrescentar Meu irmão Que a gente fica Tão comovido Indignado diante dessa situação Que é um caso concreto De racismo institucional Por exemplo O Oasis Clube Que está ao lado do quilombo Teve acesso A três audiências De conciliação E negociou Negociar com o clube Pode Com os negros Não pode Injustiça Depois A comunidade Tem documentação Registrada em cartório De 1923 Esse título nunca foi questionado Mesmo que não tivesse documentação Eles tem mais de 70 anos De posse Tem direito a uso Capião Estão pagando IPTU Desde 1952 Pagando Copasa Semig Há mais de 50 anos Os pretensos herdeiros Nunca exerceram A posse sobre o terreno Então nós estamos Clamando a todas As autoridades Sensatez Adie esse desfejo Até que se esclareça Todas as fraudes As ilegalidades Desse processo Qualquer coisa Liga pra gente Obrigadão meu irmão Nossa, obrigado Boa sorte pra vocês Obrigada a você Porque eu vejo A renda do terreno Parado esperando O dinheiro Que tem pra valer E eu te digo Que a arma Que eu trago É um braço De luta De um povo Que junta A força e a fé É o que tem de maior Pra viver Você pode entrar Que a casa é sua Aqui tudo é muito humilde E vive gente Muita luta Foi construída Só de quem não conheceu Uma vida justa Você pode entrar Que a casa é sua Aqui tudo é muito humilde E vive gente Muita luta Foi construída Só de quem não conheceu Uma vida justa O guerrilheiro brasileiro Filhos de preto escravizados Tão duro O dia inteiro Dinheiro muito suado A casa mesmo Construiu fruto Do seu próprio trabalho Quando chegaram aqui Não viram Nenhum de seus escravizados Se encontraram abandonados Um terreno tão habitado E aqui ficaram E aqui moraram A liberdade A moradia No peito Trazem marcado No peito Trazem marcado Você pode entrar Que a casa é sua Aqui tudo é muito humilde E vive gente Muita luta Foi construída Só de quem não conheceu Uma vida justa Você pode entrar Você pode entrar Que a casa é sua Tchau 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 Tchau